O prefeito Edinho Araújo anunciou hoje o lançamento do Centro de Qualificação Profissional e Emprego na região norte da cidade. O centro vai ficar localizado na Avenida Mirassolândia e vai contar com a parceria de várias entidades da cidade. O Centro de Qualificação Profissional e Emprego deve ampliar o atendimento à população que está em busca de uma oportunidade de trabalho e precisa de qualificação. A expectativa é que 10 mil pessoas sejam formadas por ano. É maravilhosa, mas é para toda a cidade, é a qualificação do jovem para os mercados de trabalho. Nós doímos fortes, a glória participação de todos os instituições. Entidades como o IBIUSI vão oferecer qualificação voltada para as áreas de tecnologia. Ao todo, serão mais de 120 cursos, divididos em sete trilhas do conhecimento. A população de Alcúrcio de Glória, muitas vezes, sequer sabe que podem entrar. Inclusive, existem caminhos que são mais acessíveis e muitas vezes existe um desconhecimento. E inclusive, acredita-se muitas vezes que a Universidade é padre. A nova unidade deve começar a funcionar no novo endereço em março do ano que vem. A iniciativa contou com o investimento do município, da Câmara e, por meio de verba, do deputado estadual Itamar Borges. Eu precisaria destinar 500 mil reais para equipar, localizar, estimpear. Imediatamente eu vou assumir esse nome. Não tem nem o dano social mais importante, mais inclusivo do que a oportunidade de emprego, trabalho. E é isso que isso sempre vai acontecer. Bela conquista que o Rio Preto teve. Bela conquista que o Rio Preto teve.